Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, hoje é react do canal do OneRap Rap do Itadori e Barra Sucona Você Não Vai E o outro é do Rap do Arima de Kozei Do anime do menino que toca piano lá, que esse anime é sensacional Eu assisti esse anime por causa de um Rap do OneRap Muito bom, recomendo Mas antes de começar, para quem não sabe, ontem eu lancei Rap novo, lancei música nova Então dá aquela força, aquela moral, conferindo Primeiro link de inscrição, vai ser meu Rap que eu lancei ontem Então dá aquela conferida e se gostar, se inscreve lá E ajuda a gente a bater a meta de 200 inscritos, tá bom? Primeiro link de inscrição, o link do meu som que eu lancei Vamos lá, começar pelo react do Itadori e Barra Sucona De Jesus no Kaizen Você Não Vai Já Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify Link na descrição Em suas últimas palavras meu avô me disse Já ouvi quem precisa Eu não entendi o propósito do que ele disse Mas vou te orgulhar Então eu prometi que eu ia ajudar Não imaginei que tudo ia mudar Uma maldição aparece na minha escola Então vi que nessa hora eu não podia ficar parado Para salvar meus amigos e conseguir pensar aquilo Eu lutei sem ter ideia Se conseguiria matado, empurralado Sem escolha, machucado Busquei força, eu precisava ver se eu monto E foi minha única opção Não tenho o dedo do Sucona, então é isso Eu como e o objeto da maldição Até que vir, encarnei E agora que eu voltei Me diz onde encontro as mulheres e crianças Uma chacina farei Onde começarei Era maravilhosa, onde irei fazer uma dança E quem é você e o que pensa que tá fazendo Como esse moleque ainda consegue interagir Esse corpo é meu, então é claro que eu ordino De alguma forma ele pode me reprimir Agora dentro da minha alma vive A escuridão que eu tenho que carregar Então esse moleque maldito Acha mesmo que vai poder Me controlar Mas eu só desejo poder salvar outras pessoas Eu só quero fazer tudo de ruim aqui Então para que no fim disso tudo cê morra Cada um dos seus dedos eu pretendo ingerir Então será nós dois Até tudo acabar Para honrar meu amor Juro que eu vou te exorcizar Achei um objetivo, motivo pra tá vivo Cada dedo do Sucona eu irei absorver Eu sou moleque maldito por entrar no meu caminho Eu garanto que farei o seu final acontecer Você verá no fim Eu vou matar você Nesse confronto saiba que não vou aceitar perder Eu irei te dominar Até parece que eu vou deixar Seu moleque Então Eta Tore Então Sucona Batalha entre maldições, pedeiro Você não vai predominar Eu entrei pra isolar de Jujutsu E energia negativa presa em meu punho Eu achei que tava forte Mas de frente para uma maldição Me diga o que foi que eu fiz? Eu tive medo de morrer Por mais que eu lutasse minha mente Só desejava fugir dali Seu Sucona apareça Assuma meu corpo Essa é a única opção para acabar com esse inimigo Mas tem moleque falgado E o santo de novo Garoto você só pode estar brincando comigo Eu vou te fazer pagar Por 70 mil usar Jamais irá retornar Se eu arrancar seu coração Pergume, vamos brincar Então comece a lutar Sabendo que o Isator E agora tá na minha mão Aceito te reviver Em trocar de um minuto de liberdade Parece que eu vou te ajudar A retornar para a realidade Porque não apostamos numa luta Ganhando, perdendo, te revivo no fim Eu aceito e não pode vir, Sucona Eu venci Se eu pensava que eu te entendo Dá pra ver que tá sofrendo Mas preciso que você deixe tudo isso de lado Como eu pude ser tão burro Só descobri muito tarde Que por uma maldição você tá sendo controlado Brincar com meu amigo e transformar ele nisso Eu juro por minha vida que eu vou te matar aqui Agora você não tem que ter medo do Sucona Ruxifarei você ter medo de mim O puro divergente Isso não é mais um exorcismo O fazê-lo sofrer em minha frente Eu vou me ligar por meu amigo Juro que eu não lengo Eu já nem me importo Se após essa luta eu venha mudar Acabou? 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 Tem uma música do Anyrap Eu acho que é a do Meliodas Que é uma parada Tipo parecida com essa do Sucona Só que ele chamou o Flash Beats pra cantar Ele fazia a voz normal E tipo A voz do bem E o Flash Beats fazia a outra voz Do Meliodas do mal Dos 10 mandamentos E ele fazia o capitão dos 7 capitais E tipo Ele tinha essa variação de voz E ele aqui ele fez sozinho Ficou muito bom Ficou Mas dava pra ter feito Eu acho que dava pra ter feito Parecido com aquele réptomo Meliodas Que ele fez Que tinha a voz dele Do Flash Beats Não podia ser só o Flash Beats Podia ser outra pessoa Representando É o O Sukuna aqui Ele canta na parte do Do Itadori E outra pessoa Canta na parte do Sukuna Eu acho que Ficaria Melhor ainda Uma parada como ele fez Com o réptomo Meliodas Mas cara Mas tá muito bom Muito bom mesmo Ele representou bastante A letra tá muito boa O beat também A tonalidade de voz Que ele colocou Pra o Sukuna Uma voz mais de superioridade Uma voz mais grossa E a do Itadori Mais tranquila Normalzinha Já a voz do Ani Rap mesmo Mas ficou muito bom Muito bom mesmo Eu acho que só esse detalhezinho Eu acho que Dava um peso maior Pra tivesse outra voz Representando o Sukuna Mas vamos lá Rap do Arima Kosei Cara Esse anime é muito bom A dor do silêncio Shigatsuya Kino Uso Eu cara Assisti esse anime Por causa do Ani Rap De um rap aí Que tá esse carinha aí E mais outros dois Que eu não tô lembrado Mas Que Anime Sensacionável Vamos lá Se mais é logo Rap do Arima Kosei Já Quer ajudar o canal? Escuta minha música No Spotify Link na descrição Uma notícia veio acontecer Um câncer que não dava pra curar O sonho que você queria ter Eu prometi que iria realizar Eu me tornaria o melhor pianista Só que nunca foi o bastante Porque você sempre Porque você sempre me batia Achava que enquanto eu tocasse Eu prolongaria a sua vida E naquele dia eu havia vencido E tinha conquistado o primeiro lugar Diga por que não está feliz com isso Até quando eu preciso tocar Até quando isso vai acontecer Me diz até onde eu preciso chegar Porque você sempre levanta essa mão e cria Em uma tomas que não vão curar Palavras foram ditas Uma frase maldita A minha mente pede pra que alguém me socorra Já não vejo saída Me cansei dessa vida Cheio desse inferno Então que você é morta Essas palavras tiveram poder Pois no outro dia ela veio a morrer E eu juro que hoje nem eu entendo Sua morte gerou um trauma impossível de se curar Pois não escuto o barulho daquilo que eu estou vendo E sempre vejo seu rosto quando eu tento tocar Eu já não consigo escutar O talento que há tempo se perdeu Não sei como vou me encontrar Se uma parte minha já morreu Eu só queria tentar como antes Fazer o que meu outro eu não fez Por isso eu imploro outra chance Me deixe recomeçar outra vez O mundo ficou preto e branco E eu já não vi a mais sentido E eu já não vi a mais sentido Mas o grito da primavera Mas o grito da primavera Trouxe consigo o seu sorriso Só que desculpa Pois mesmo que eu queira eu já não consigo tocar Eu tive um passado que afetou o futuro de me tornar o melhor pianista Não imaginava que uma garota faria eu subir de novo nesse palco Já que eu não escuto aquilo que eu toco ou te acompanharem ficando ao seu lado Só que eu me lembro muito bem Do que eles sempre me chamavam Um mero escravo da mãe metrônomo que já foi utilizado Ansiedade aperta meu peito, não penso direito Só que você consegue fazer eu focar e tocar livremente Eu imploro pra que minha alma descarregue A morte observa e sempre carrega Aqueles que eu começo a me importar Uma doença gera tragédia e leva quem eu me importava pra outro lugar Essa é a última vez que aqui eu tocarei Eu juro que eu não vou esquecer A melodia vai tocar, vai sopro o vento levar Independente de onde esteja, eu penso que alcance você Eu já não consigo escutar O talento que há tempo se perdeu Eu sei como vou me encontrar Se uma parte minha já morreu Eu só queria tentar como antes Fazer o que meu outro eu não fez Por isso eu imploro outra chance Me deixe recomeçar outra vez E hoje eu me vejo sozinho Faço a mentira em aveio Deixou um buraco que não vai curar Então continue sempre a tocar Onde quer que sua alma agora esteja A primavera irá voltar Entrará meu sorriso outra vez Sua mentira em abril vou carregar E vocês juro que não esquecerei Eu só queria tentar como antes Fazer o que meu outro eu não fez Por isso eu imploro outra chance Me deixe recomeçar outra vez Então tá aí galera Rap do Arima do Conceito Esse anime que eu acho muito bom Que música E eu gostei muito do melódico aqui Do Ani Rap Ele melhorou muito De uns meses pra cá Ele falou no Instagram dele Que ele tava treinando essa parte Que ele ainda Não cantava muito Nessa região melódica E cara Tá muito bom Tá muito Ficou muito lindo Bem encadenciadozinho ali Representando bastante O sentimento E contando bastante A história desse personagem Que é bem sofrida Meu amigo Meu amigo Rapaz O cara Tocava 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 Mas Era algo Que o prendia Era um negócio Tamanho de lá Que eu não vou falar Senão não vai ser spoiler Mas não tô nem aí Eu acho que a maioria das pessoas Não assiste mais Cara O Ani Rap Soube se colocar muito bem Interpretar muito bem Esse personagem E o som Ficou Maravilhoso Muito lindo Mas eu quero destacar mais O melódico do Ani Rap Nesse som Porque ficou Muito lindo Muito lindo mesmo Ele melhorou Bastante Bastante Tá de parabéns Que som Se você não assistiu Esse anime ainda Eu recomendo Assista É muito bom Então é isso aí galera Não esquece que Na descrição Primeiro link É meu Rap Que eu lancei ontem Então vai lá Confere E se gostar Se inscreve Compartilhe E ajuda a gente Pra ter a meta De 200 inscritos Tá bom Então Até o próximo vídeo